Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não conhece meu nome é expedito e hoje nós vamos aprender a mexer no layout dos marcas eu dividi esse vídeo em três partes para a gente trabalhar de forma mais completa com cada ferramenta primeira coisa você precisa ter o seu arquivo aberto lá no arquigiso no meu caso eu tenho uma shape de uso da terra para o município de Alfenas eu vou dar dois cliques aqui em cima da shape para gente classificar ela nós vamos vir aqui na simbologia vamos em categorias aqui em valores únicos no cantinho vou escolher a feição quando eu digo feição estou me referindo a coluna lá com a característica que eu quero que apareça no meu caso é uso vou colocar adicionar todos os valores aqui embaixo vai aparecer todas as feições desmarcar essa opção aqui ó e vou dar um ok já fez a classificação aí das categorias de classe de uso da técnica a gente trabalhar com layout é importante que você esteja sempre atento com o cursor do mouse o ideal é sempre você trabalhar com ele selecionado aqui ó na seleção de elementos mas tem horas que você vai trabalhar aqui para arrastar com essa mãozinha aqui tem hora que você pode dar zoom você pode tirar o zoom então vamos lá você vai vir aqui embaixo aqui nessa opção visualização de layout nesse pequeno ícone aqui embaixo você vai dar um clique em cima e o seu arquivo já vai aparecer uma folha A4 vamos configurar aí a página do mapa nós vamos vir aqui no cantinho em file vamos vir aqui na primeira opção configurações da página aqui ó vamos dar um clique você vai vir aqui você pode colocar no formato paisagem e você vai desmarcar essa opção aqui que aí você fica livre para mexer no tamanho da forma que você quiser aqui no caso do comprimento será vamos colocar aqui um 27 no caso da altura vamos colocar aqui um 26 vamos trabalhar com o arquivo um pouco mais com mapa um pouco mais quadrado ok já mudou a disposição da página você vai vir aqui é importante que esse tipo de cursores esteja ativo seleção de elementos você vai dar um clique e agora você pode mexer aqui ó pode arrastar aqui eu vou tentar centralizar um eu acho que ficou bom se você quiser alterar o tamanho da shape você pode vir aqui sobre o seu arquivo aqui no caso de seu uso e pode vir aqui e dar um zoom to layer aí ele vai ficar no tamanho aí digamos que ideal para o arquivo ou você pode vir aqui em cima nessa barrinha aqui ó e alterar aqui agora nós vamos inserir o grid você vai vir aqui do lado sobre layers aqui ó vai dar dois cliques aqui você vai vir na aba grids vai colocar para adicionar novo grid você vai selecionar essa primeira opção aqui que ela vai aparecer naquele modelo lá graus minutos e segundos que geralmente é o padrão das revistas vai colocar avançar aqui você vai selecionar a primeira opção que vai ficar apenas os marquinhos do lado sem nenhum risco no meio do mapa vai colocar avançar de novo avançar e finalizar você pode dar um ok aqui já apareceu o nosso grid mas está muito pequeno mal está dando para ver então nós vamos configurar esse grid você vai vir sobre layers de novo dois cliques vai vir aqui sobre o grid que você acabou de inserir vai dar dois cliques aqui ó gratifico nessa aba labels você pode selecionar onde você quer que apareça o grid no caso aqui está selecionado para os quatro campos se você quisesse que aparecesse só no topo ou só de um lado é só desmarcar aqui aqui está o formato graus minutos e segundos vamos colocar a fonte times aqui ó vamos alterar e aqui no tamanho vou aumentar o tamanho sei lá vou colocar 20 eu vou dar um ok aqui só para gente visualizar já mudou a feição aí do nosso grid já ficou bem melhor ó aumentou o tamanho vamos mexer mais um pouquinho vou clicar em layers dois cliques de novo no gratifico ainda aqui na aba labels nós podemos vir aqui na questão da orientação está vendo que o número está aparecendo reto aqui no caso a gente quer que ele fique encostadinho no mapa então nós podemos selecionar a orientação aqui ó left e right agora ele vai ajustar eu vou vir aqui agora nas outras árvores e já vamos mexer um pouco a primeira aqui ó em relação a esses pequenos tracinhos se eu quiser aumentar o tamanho do traço se eu quiser que ele apareça só de um lado é só eu alterar aqui aqui em relação as labels do interior do mapa mas a gente não inseriu então não vamos mexer nisso aqui a gente já mexeu aqui em relação a linha mas a gente não inseriu linha que se não ia ficar uns tracinhos no meio do mapa nessa opção aqui também a gente não vai mexer e a última aba que também importa pra gente é a questão do intervalo no nosso caso aqui o intervalo está de 10 em 10 minutos se a gente quisesse alterar esse intervalo aqui ficariam mais espaçados números por exemplo vou colocar aqui ó só pra gente ver a alteração 15 e 15 e vou dar um ok e aqui nós vamos apertar o ok de novo aí ó já mudou a distanciamento cada número aqui entre cada coordenada e mudou também a disposição tá vendo que agora ficou ajustadinho ao mapa então é isso pessoal essa é a primeira parte do vídeo é assim que a gente configura o glitch espero que tenham gostado pessoal não deixe de acessar o vídeo da parte 2 fiquem com Deus e forte abraço a gente eu r eu 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 Obrigado.